Vamos agradecer essa plateia aí. Agradecer os telespectadores também. Muito obrigado pela presença aí. Eles já estão posicionados e prontos. E vão cantar para esse Brasil. Flávio, José e Lara! Flávio, José e Lara! O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber direito aonde nem o que fazer. Tu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa eu fico incerta, amor. A porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa eu fico incerta, amor. A porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. A porta vai dar uma festa, amor. 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 Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas. Que não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber direito a rua e nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa eu fico incerta, amor. A porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa eu fico incerta, amor. A porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Música Amém.